O Dia Nacional dos Estudantes Eu sou o Bruno Ferrari, presidente eleito do DCE Brasil Minerzópolis. Através de um processo eleitoral, a gente conseguiu uma participação maciça dos estudantes da faixa. Isso está demonstrando que os alunos da instituição estão preocupados, estão engajados, estão apoiando a principal bandeira do DCE, que é a luta pela manutenção dos valores educacionais da faixa. Eu estou aqui com o Daniel Liesco, presidente da União Nacional dos Estudantes. Ele está gravando esse vídeo com a gente para expor para os estudantes da faixa da importância da luta que a gente está travando aqui. Que é a luta pela democratização da universidade. É a luta pela manutenção da qualidade acadêmica, pela qualidade do ensino superior privado. E é a luta pela eleição para o coordenador. Porque assim a gente vai conseguir, pelo coordenador livre, coordenador comprometido exclusivamente com a qualidade do curso, que é uma bandeira da UNIDA. E esse vídeo também vai seguir para mostrar que essa não é uma luta só no DCE, mas a gente é um joio. Essa é uma luta do movimento estudantil nacional e é uma luta da União Nacional dos Estudantes. Vou passar a palavra para o Daniel Liesco, que é a representante da entidade. Em primeiro lugar, eu queria dar um abraço aí. Um abraço a cada estudante, a faixa. A gente, assim, é super bacana a gente saber da eleição de lá, valorizando muito você ter mais de um texto da universidade desenvolvido no processo como esse. Então é fácil, é um negócio que deve ser muito valorizado. Em primeiro lugar, parabéns aos estudantes, que é as estudantes, que agora vão ter um DCE com a entidade de luta que não para a gente, que é exposta, como é o Bruno, como é o Zé, como são outras pessoas que estão lá atrás, para levar a gente a gestão e para tratar para os interesses dos estudantes lá. De fato, assim, em primeiro lugar, o DCE com o próprio nome, ele carrega muito dessa luta que marca a história da UNIDA, a luta pela liberdade de imprensa, pela liberdade democrática do país, que valoriza a opinião de cada setor, um ator social, um ator político, que foi o que o Vladimir resolve, a coragem que teve, e que significa tanto para os estudantes como significa. Daí, essa investição só dá para a gente ter coragem, na verdade, é um recado prático do lado da faixa, que é a seleção do DCE, longe de conformar a turma, de que agora tem uma turma brigando pelos seus interesses, mas que encoraja os estudantes a que cada vez mais tenham o consenso do seu papel e do seu poder de transformação, porque se tem alguma coisa que muda a universidade, é o engajamento da unidade dos estudantes, né, DCE, tendo essa competência, essa coragem, essa disposição de mil estudantes em defesa da educação de qualidade, da excelência acadêmica, que é uma coisa que devemos perseguir em nossas universidades, para que se forme tanto do ponto de vista técnico, com muita qualidade, com conteúdo, quanto do ponto de vista humanístico, crítico, que consiga trabalhar os conceitos que a universidade passa para que aquele conhecimento que seja produzido não sirva simplesmente aos interesses no mercado, que é um fenômeno que ocorre em muitas universidades, em especialidade privada do país, vai que seja um conhecimento que segura o estudante no mundo que ele vive, na sociedade que ele vive, que provoque ele a pensar no seu papel social, em especial numa faculdade que tem a área da comunicação como uma área importante, que tem tanto poder na cidade de hoje, que é um poder que limita ou que dá visibilidade à vida do governo estudantil, certo? Então, assim, na verdade, o agradecimento aos estudantes da FASC, pelo resultado, porque isso fortalece a URI, fortalece o novo investimento brasileiro, é como uma cadeia, né, que vai vendo efeitos encascados, né? Então, cada eleição que tem uma participação expressiva como essa, isso vai estimulando e alimentando a rede do novo investimento, portanto, esse agradecimento, dizer que pode contar para a URI, tanto pelas causas específicas da FASC, que tem relação com as nossas bandeiras gerais, como é o caso da eleição para a coordenador, que é o que está comprometido, e vai ajudar a divulgar, a apoiar, emitir nota e fazer passagem em sala de aula, que é o compromisso que a Lidia fez aqui com a FASC, para conseguir fazer essa luta, ela virar realidade. Quanto pelas lutas mais gerais, que a FASC já tem compromisso, pela sua parte, a sua em Congresso, da URI, da própria eleição, nas lutas do governo estudante, como é o caso, nos 10% do clima de educação, 50% de formação de educação, na regulamentação do ensino privado, do que diz respeito à sua qualidade, da qualificação do seu quadro docente, da transparência da gestão dos engenheiros, da regulamentação das mensalidades, que não podem ter aumento abusivo, que é a educação na mercadoria, a educação é um direito garantido posto, principalmente, no nosso país, e que não existe mais uma lei ordinária no Congresso Nacional que regulamenta esse direito, que é uma luta da nossa geração, fazer com que essa regulamentação avança, para gerar mais qualidade, para melhorar a educação oferecida por essas instituições. Então, assim, um entusiasmo muito grande com a vitória da eleição, um desejo de muito boa sorte, de muita luta, mas nem só de sorte, de uma quantidade, não que a lei de sorte, que, de fato, a turma não abandone essa garra que tem de uma estratégia, essa dedicação, e que o grosso dos estudantes da faixa, visto a camisa do DCE, cobre a briga, porque, de fato, as transformações dos nossos países são difíceis, e a gente precisa de muita unidade dos estudantes para construir o país que a gente quer, educação que a gente quer. No mais, conte com a UNE, a UNE e o DCE, a Vá de Menezes Og, são entidades que têm que se complementar, que têm que dialogar, que têm que se alimentar mutuamente nessa luta, e estamos juntos, o Brasil, que a gente quer que nos resumirá, porque é a fuga da luta dos estudantes do nosso país. É isso aí, gente. Só tenho que agradecer ao Daniel por sua participação, e lembrar a todo mundo de que o DCE, juntamente com as entidades nacionais e estaduais, vai levar a luta pela manutenção dos valores educacionais da faixa até as últimas consequências, até a vitória. E a gente quer que a gente tenha conhecido o Brasil. E a gente quer que a gente tenha conhecido o Brasil em paz. A ONI é a ONI, a ONI é a ONI, a ONI é a ONI, a ONI somos nós, a ONI, a ONI é nossa ONI.